O sabadão foi marcado não só pelo calor, mas também por uma partida que foi uma verdadeira prova de revistência em campo. As habilidades foram colocadas em xeque. O jogo terminou em 4 a 1. O primeiro gol foi de Elielton. Bola pela direita e bateu cruzado. O segundo gol foi pelo Braga. E uma bola bem empenhada no lance. O terceiro gol também do Braga. Já o quarto gol foi do Limone, que encerrou a partida. O primeiro lá em Palestina, dentro das condições, fizemos o possível e conseguimos encarar o jogo do início ao fim com a mesma seriedade e causou o placar. No jogo de hoje, já contra a equipe do Gaviões, a gente, na primeira etapa, devido ao número de jogadores um pouco reduzido, nesse momento agora que alguns jogadores estão fora ainda, tivemos um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo, aí sim, aí conseguimos imprimir o nosso jeito de jogar, aquilo que vem sendo trabalhado. Os jogadores conseguiram construir mais situações de gols e finalizar gol. No primeiro tempo construímos, teve a bola no travessão, teve outras situações e ela não entrou. Mas no segundo tempo, além da construção dos quatro gols, teve também um volume de jogo e todas as questões necessárias que a gente vem trabalhando. A nossa equipe pôde conversar com o treinador do Eguia de Marabá, que ressaltou um pouco das dificuldades que foram vistas aqui em campo e em Morada Nova. Pelo visto, os amistosos vêm servindo ainda mais para potencializar as jogadas em campo. E também de acordo com aquilo que a gente tem em mãos, no primeiro tempo nós tínhamos quatro zagueiros na linha defensiva, o Caoa Cardoso e o João Pablo, eles ajudaram de certa forma nas laterais, mas a gente sabe que são os zagueiros. E os demais jogadores de meio campo, de ataque mesmo, nós tínhamos o Aleilso e o Alan Maia, que, por sinal, o Aleilso fez um bom trabalho, fez um bom pivô, é a característica do jogador de conseguir deixar essa bola no nosso campo ofensivo, controlar esse jogo com a bola, e isso ele tem essa característica. No segundo tempo foi uma outra equipe, a gente vem analisando alguns jogadores, algumas parcerias, se a gente prestar atenção em relação ao jogo da Palestina, nós trocamos alguns jogadores, porque eu quero ver a desenvoltura deles, entre eles, essa desenvoltura não só no treinamento, mas também no jogo, com as dificuldades do jogo, características não só do jogar, mas também força, velocidade, o que um complementa o outro, características de forte marcação, de transições, de bola parada, todo esse conjunto de coisas a gente analisa, mudando alguns jogadores e analisando entre eles o que cada um pode dar, e entre eles o que a gente vai ganhando. O Águia fez seu segundo teste nesta pré-temporada, com resultado de 4x1, mas o que vale é o que o treinador vai avaliar nestes jogos triplos, que também já se prepara para o próximo jogo contra a Imperatriz, no dia 30.